Passamos a apresentar Diocese em Oração Boa noite, a paz de Jesus e amor de Maria Alegria muito grande estar aqui com vocês, com os jovens, com os padres Com toda a nossa Diocese Eu já quero agradecer mesmo de coração o Ministério de Comunicação da Diocese Pelo convite para nós, nosso grupo de jovens Shalom Que é aqui em São José do Rio Pardo Na paróquia São Roque Alegria muito grande estar aqui Representando todos os jovens do nosso grupo de oração Nesse tempo que a gente está vivendo, a gente não pôs se reunir Mas estou aqui representando eles Meu coração se alegra demais para estar rezando com vocês E o Santo Terço, uma oração poderosa Assim que Maria passa a frente de todas as nossas situações que estamos vivendo hoje Principalmente a juventude Que Maria passa a frente de tudo E durante todo esse Terço Possamos nos agradecer E pedir a intercessão dela em nossas vidas Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pelo sinal da Santa Cura E vai Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito Tudo será criado Renovareis a face da terra Oremos Ó Deus Destruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozamos sempre a sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Divino Jesus Nós nos oferecemos este Santo Terço Que vamos rezar Contemplando os ministérios da nossa redenção Pela intercessão de Maria Vossa Mãe Santíssima A quem nos dirigimos Concedendo a virtude para o bem realizar As graças de ganhar a indulgência Dessa Santa devoção Oferecemos particularmente Desagrado dos pecados cometidos Contra o Santíssimo Coração Jesus Imaculado Coração de Maria Pela paz do mundo Pela conversão dos pecadores Pelas ondas do Pogatório Pelas intenções do Pavo Pelo aumento da santificação do Clero Pelo nosso Vigado Pela santificação do Leão das Famílias Pelas missões Pelos enfermos agonizantes Por aqueles que pediam nossas orações Por todas as nossas intenções Mais íntimas e urgentes E pelo nosso Brasil Quero pedir também Por cada um de vocês Que está acompanhando nós agora Nessa live Por todas as famílias Por todos os jovens Por todas as crianças Pelo fim dessa pandemia Por toda a situação que estão vivendo No nosso país Não só no nosso país Mas no mundo inteiro Pedir que Nossa Senhora Interceira por cada um de nós Nesse momento Pedir também Pelo nosso mundo Pela paz mundial Pelos todos os padres Pedir pelo Santo Papa O Papa Francisco São missões Seus projetos Toda a nossa igreja Religiosa E todos aqueles que pedem Nossas orações Que muitas vezes esquecemos Dessas pessoas Que Maria passa à frente Todas as nossas situações Professamos a nossa fé Crê em Deus Pai todo poderoso Criador do céu e da terra Em Jesus Cristo Único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Apareceu pelos pontos Pilatos Foi ficado morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Restou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita De Deus Pai todo poderoso Dom de ar Divide o galho Vivos os mortos Crê no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão do Santo Na remissão Dos nossos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Um Pai nosso Três Ave Maria Honra e louvor Nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós Vosso reino Já feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O Pão nosso Que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não deixeis cair Em tentação Mas livrares do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Agora eu espero Nos amo Peço perdão Por aqueles que não creem Não adoram Não esperem Não nos amam São João Paulo II Santa Faustina Rogai por nós Divino Espírito Santo Desceis sobre nós Nesta quarta-feira Rezamos o mistério Gloriosos Primeiro mistério A ressurreição De Jesus Cristo Pai nosso Que estás no céu Santo Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Que é feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai Hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis Cair em tentação Mas livrares Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Amen Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seis vós Entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós Entre as mulheres, bendita o fruto Do vosso ventre, Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós Entre as mulheres, bendita o fruto Do vosso ventre, Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno. Leva as amas todas para o céu. Se ocorrer principalmente aquelas que mais precisar, é a vossa misericórdia. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e nos amo. Peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não nos amam. São Dom Bosco, rugai por nós. São José, rugai por nós. Divino Espírito Santo, desceis sobre nós. Nesse segundo mistério, a ascensão de Jesus é o céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino, já feita a vossa vontade, esse na terra como no céu. O Pão nosso, que cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis que a intentação mais livrares do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita a fruta do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita a fruta do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita a fruta do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, medita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, medita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, medita o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora sempre. Amém. Ao meu bom Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno, levar as amas todas para o céu. E socorrei principalmente aquela que mais precisai da vossa misericórdia. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e nos amo. Peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não nos amam. São Francisco, rogai por nós. São Roque, rogai por nós. Divino Espírito Santo, desceis sobre nós. Nesse terceiro mistério, a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos, reunidos no cenaco. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. É nós, vosso reino, já feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Opa, o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrares do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Medita sois vós entre as mulheres. Medita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Amém. Agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 a voz bradão do agradável filho de Eva a voz pireme e gemena chorando neste vale de lágrimas, e após a divulgada nossa, se vossos olhos misericordiosos nós louvei, e depois desse destrevo mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre ó cremente, ó piedosa do sempre Virgem Maria, rogar por nossa Santa Mãe de Deus, para que seja um dívida promessa de Cristo, amém e aquilo sim, todo esse terço que rezamos aqui agora, né com tudo já pelo grupo Shalom por tudo isso que vivemos todo esse ano, né que estamos vivendo todos os jovens, agradecer de coração mesmo a Bruna pelo convite, né, a nossa coordenadora aí do da nossa Forania São José, quero agradecer todo o Ministério de Comunicação né, toda essa 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 alegria de levar o Santo Terço né, toda essa missão deles, né, de levar todos esses meios de comunicação que hoje, que é essencial do que estamos vivendo hoje, né agradecer e rezar por eles mesmo que Nossa Senhora intercida por cada um deles e por você que está aí assistindo esse terço né, que estão rezando junto, não assistindo, mas rezando junto conosco nesse terço aí tá, nessa quarta-feira que Deus abençoe cada um de vocês que Nossa Senhora intercida por todo esse restante da semana aí e que vamos em frente né, em pé vamos vencer junto com Nossa Senhora e Jesus Cristo amém viva Nossa Senhora, né viva em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém uma santa noite a todos vocês Diocese em oração do Filho e do Espírito Santo amém 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 amém